Uma Luz Uma Luz Brilhar no firmamento E essa Luz Vem nos guiar Essa Luz Que brilha no infinito Só quem está sereno Pode enxergar Essa Luz Que brilha no infinito Só quem está sereno Pode alcançar A Luz Que brilha no infinito Os sete raios cósmicos Na Via Estelar A Luz A Luz Que brilha no infinito A chave de ouro Vem nos entregar Essa Luz Que brilha no infinito Nos trazem ensinamentos Nos veja no mar Essa Luz Que brilha no infinito Nos trazem ensinamentos E tira da ilusão A Luz A Luz A Luz A Luz Amém. Amém. Amém.